Sejam bem-vindos a mais um vlog, eu sinceramente não sei o que vai ser desse vlog. Então eu vou fazer uma introdução aqui e depois vocês não brigarem comigo do tipo assim, nossa, começou do nada, nossa, terminou do nada. Esse vlog eu já gravei um monte de pedaços aí nas minhas andanças, não fui tipo em um lugar específico, ah, hoje eu vou filmar aqui para os pecúlios. Eu meio que fui filmando um monte de pedaços. Então acho que esse vlog vai acabar sendo um vlog da minha semana, mas lógico não, tipo assim, ai, segunda, terça, porque eu para chegar nesse nível de blogueirismo, vai um esforço aí. Então vocês vão ver pedaços do meu fim de semana, da minha semana, talvez eu grave mais amanhã. Eu, vocês vão ver que eu cortei meu cabelo. Não cortei, será que eu cortei? Hum, devia fazer um suspense. Mas aqui vocês podem ver que a franja foi feita, né? Refeita, porque eu que estava antes foi o que cortei e estava uma bosta. Não, não estava uma bosta. Mas, gente, não estava certo, né? Não estava, não estava certo. E agora está certo. Achei alguém que é especialista no corte, Bridget Bordeaux, né? Que faz aquele franjão assim e fica essa maravilha aqui. E ela, chutei certo, maravilhosa. Então vocês vão ver isso no vlog. O que mais que eu já gravei? Eu fui naquela livraria da Martins Fontes, que está super em alta agora, o pessoal está indo lá e não sei o que, né? Gente, eu confesso, eu nem sabia que essa livraria existia. É enorme porque tem, sei lá, três lojas no mesmo espaço e vários andares. Maravilhosa, gente. É tanto livro. Tem uma área só de nerdola, uma área só de fotografia. Gente, até o momento é a livraria em São Paulo, capital, mais completa que eu já fui. Que eu achei, assim, coisas que a gente só acha na gringa, na Amazon. E tem lá. Em promoção. Pelo menos no dia que eu fui, vocês vão ver aí. E eu comprei os tarôs tudo em promoção. Eu fiquei louca, enlouqueci. E eu comprei. Só que aí eu também comprei coisas de fotografia. Ai, gente. Mas é aquilo, né? A Tita só compra as coisas quando ela quer muito. Tipo, quando eu vejo, eu só gasto, porque eu sou capricorniana. Eu só gasto quando eu olho e falo assim, meu, me apaixonei. Eu preciso disso. E eu não sou aquelas de tipo, ai, eu preciso disso o tempo todo. Eu realmente olho e falo assim, meu, eu preciso disso. E isso vai durar na minha mão até ruir. Eu não sei até que ponto isso é bom. E até que ponto isso é ruim. Mas é o meu jeito. Então tem esses bits and pieces aí nesse vlog. Se vocês quiserem que eu vá na Martins Fontes. E mostre de uma forma, tipo um vlog só da Martins Fontes. Dá pra fazer. E eu não ia achar ruim. Então se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Tita, queremos. Pra eu saber, né? Que aí eu vou fazer um vlog só lá. Eles têm um café que eu nem consegui sentar lá, porque tinha muita gente. Então eu mostrei alguns pedaços que deram, assim. Porque foi no fim de semana que eu fui no Mercado Místico. Porque o Mercado Místico em São Paulo, ele fica no Clube Homes. E é do lado da Martins Fontes. Que é tudo na Paulista. E aí eu fui nos dois, aproveitei. Então vocês também vão ver aí um pedacinho do Mercado Místico. Tava muito cheio, muito calor. Revi um monte de amigos. Dei oi pra todo mundo. Porque todo mundo fala do mundo místico. E eu abandono eles, né? Da última vez eu fui. O ano passado, que vocês viram lá no Instagram. Eu fui do Senhorita Montrassi. E dessa vez eu fui normal mesmo, né? Pra eu ver coisas pra mim. E ainda ouvi, viu? Ai, Tita. Ficou famosa. Abandonou. Famosa aonde, gente? Famosa aonde? Que eu continuo a mesma coisa. Os mesmos seguidores. Não ganhei um milhão de seguidores. Eu não sei de onde o povo tira esse negócio de, tipo, a Tita ficou famosa e nos abandonou. É porque eu caminho entre dois mundos. É a Tita e a Senhorita Montrassi. É o mundo bruxo e o mundo nerdola bruxo. Então, gente. E o mundo medieval. Então, não é que eu abandonei. É que tem muitos eventos agora acontecendo. Então, o que eu me lembro. Eu acho que eu gravei... Hoje eu gravei... Ah, é. Hoje eu gravei eu no salão pra vocês. Bem blogueira. Que mais? Ah, eu fui na Endossa. Ai, gente. Eu faço as coisas. Esqueci tudo. Eu fui na Endossa. Porque eu queria ver uns corpets lá. Mas, confesso que eu não gostei. Tipo, é legal. Mas, não é o que... Não é... Eu gostei... Teve um lá que eu fiquei apaixonada. Que eu super compraria pra mim. Se eu não fosse investir já num corpete pra Senhorita Montrassi. Porque eu tô investindo numa roupa nova pra Senhorita Montrassi. Pra Senourita Montrassi. Tem que começar a chamar ela assim. Então... Mas, não serve. Então, eu vou continuar mesmo com o rolê que eu tô vendo aqui. Então, eu fui na Endossa pra ver isso. Acabei vendo outras coisas lá. Porque tem muita coisa legal. Muitos artistas. Mostrei uns que eu gostei bastante pra vocês. E isso, gente. É tipo... Amanhã, eu tenho médico. E aí, eu não sei se eu vou gravar. Então, eu vou ver se eu... Talvez eu leve vocês pra Caldeirão Místico. Não sei. Talvez eu almoço com a Flávia. Não sei. Porque aqui não tá só a pé mesmo o meu médico. Enfim. É uma semana comigo aí, gente. Então, eu espero que vocês gostem desse vlog. Deixa o like de vocês. Que é muito importante. Eu sei que todo mundo fala assim... Ai, né? Que blogueira. Mas, gente. A gente tem que lembrar vocês. Porque eu mesma, quando assisto as vloggers que eu amo... Quando elas avisam, eu já dou o like porque eu esqueço depois. Né? A gente vai até o fim do vlog e aí, tipo... Desliga. Ou, às vezes, tá assistindo na TV. Não dá nem tempo. Então, já deixa o seu like nesse momento. Pega aí o controle você que tá assistindo na TV. Sobe lá. Tipo... Pup! Like. E deixa os seus comentários. Putz, eu tô amando os comentários de vocês. Vocês estão comentando super maravilhosos. Vocês especulhem. Olha. Compartilhem. Façam stories. Me marquem no Instagram. Né? O Instagram está aí. Me sigam. Né? Onde tá Montrassi. Sigam a Cenorita Montrassi no TikTok. Quem é tiktokers aí que gosta desse universo. Cenorita Montrassi está muito mais no TikTok. Então, me sigam tanto no Instagram como no TikTok. E se você quiser fazer parte do nosso universo peculiar lá no Catarse. Mês de fevereiro tá aí. Olha só que incrível. É aniversário do canal. Estamos fazendo sete anos. Sete. Número da sorte. Sete anos de mundo peculiar. Lógico que teve. Começou diferente. Mas a gente conta sete. Desde o primeiro vídeo, sete anos. Então, dia onze do... Onze do... Onze do sete. Dia onze de fevereiro. É o aniversário do canal. Então, deixem seus parabéns pro nosso mundo... A nossa fenda peculiar está em festa. No mês de fevereiro. E o Catarse vai ter recompensas que são direcionadas para essa temática. Então, vai ter wallpapers ligado ao aniversário. O diário da cena que o mundo trace. As leituras. A gente vai ver aí leituras festivas com presentes. Vocês têm que comemorar. Porque também... Vocês também estão fazendo aniversário. Vocês estão aqui na fenda há quanto tempo? O meu cabelo tá esfalecendo. E é isso. Espero que vocês gostem do vlog. E da minha semana peculiar. Tá bom? Foi uma semana... Tá sendo uma semana agitada. Então... Pouco que eu consegui gravar pra vocês. Eu tô gravando. Tá bom? Então é isso. Acompanhem aí. Tchau! 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 Então, vamos lá. Amém. Sique de xíclas. Só... Música... 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 E aí Gente olha que linda Olha quem tem Uma gêmea A prima Bruxa ela e não sabe ainda Olha lá A gente é bruxona gente Amei Finalmente um corte maravilhoso As bruxas são as mais lindas Viu? Se você não é linda e bruxa É estranho Obrigada Para de ser feia Ela deixa feia Muito bom Café de lado Ela fala que é nojento Não, nojento não Mas é tipo uma dó Obrigada O meu é de cranberries Porque eu sou uma senhora E a gente precisa de cranberries Não é o sistema Você pegou o mesmo que o meu? Sim É o meu preferido Esse de pistache A gente pegou cinnamon roll De caramelo Com flor de sal Com flor de sal A gente é muito chique A gente é muito chique Aí fica tipo um negócio Salgado e doce Ao mesmo tempo Que eu amo E esse aqui é muito refrescante De peculhes Eu vou embora Obrigada Obrigada Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Então Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Calderon Sim Calderon Pelo menos uma festa de pote de meio Coitada E esse aqui chama Fake Fake Bunny Não tem Não tem Só que No café Tem quase cigarro Tem que ir no shopping agora Tem que ir com a fome Não 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 tem que ir com a fome E é lactose Tipo Não tem que ir com a fome Ai gente Vou deixar de comer as coisas Eu vou dormir Tchau Amém. 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 Acabei de tirar em casa. Aí sentei aqui. Tô um pouco cansada. Vou finalizar o vlog pra vocês. Eu ainda estou aprendendo essa vida de blogueira. De uma semana. A minha semana. E por aí vai. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô um pouco cansada agora. Porque eu vim da rua. E eu acordei cedo. Porque eu precisei ir no médico e tal. Mas eu tô bem. Os meus rolês. Da endometriose. Então eu fiz um procedimento que me deu um pouco de dor. Então eu tô um pouco cansada. E se eu tomar remédio. Pra dar cólica. Essas coisas. Me dá sono. E eu fico parecendo um zumbi. Então eu fico esperando, sabe? Pra tomar mais no fim do dia. Pra poder desmaiar de vez, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Estou aqui com uma boa vlogger. Terminando esse vlog pra vocês. Então deixem aí o like se você ainda não deixou. Se inscreva. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem me dar ideias, dicas. Lugares onde vocês querem que eu leve vocês. Deixem aí nos comentários. E como eu sempre digo, né? Comentem, compartilhem. Porque isso me ajuda no engajamento. E vlog também é isso, né? Para as pessoas também assistindo. Tipo, olha que legal esse vlog. Vai lá assistir. É da Tita. Então, né? Me ajudem. E é isso. Vejo vocês agora num próximo vídeo. Um próximo vlog. Como eu disse no começo. Estamos entrando no mês de fevereiro. Que é o aniversário do canal. Então, vem coisas por aí que possam ser relacionadas ao canal. Posso tentar fazer algo, né? Ainda estou tendo minhas ideias. Eu estou, começo desse ano, estou mais devagar. Mais tranquila. Não tenho tantos eventos. Então, eu estou me dando umas pausas, sabe? Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um próximo vlog na nossa live de quinta-feira também. E beijos. Tchau.